site de tudo na net, jornal expressão do trabalho da Brigada Militar e o Tenente está aqui para conversar conosco ao vivo para falar mais uma vez desse trabalho da Brigada Militar e também da Polícia Civil boa tarde Tenente, obrigado por conversar com os meios de comunicação aqui de Júlio de Castilhos boa tarde Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 1420 boa tarde a toda a população aqui de Castilhos ao site galera na net, de tudo na net, ao CIR jornal expressão, enfim, toda a mídia que nos apoia nessas operações da polícia para nós é uma satisfação dar o retorno para a comunidade do trabalho da Brigada Militar e também da Polícia Civil, por que não? porque trabalhamos irmanados a respeito do combate ao tráfico de drogas no nosso município mais uma vez a polícia vai até a informação vinda da população por isso que eu quero frisar e deixar muito bem acentuado essa questão da população de Júlio de Castilhos nos apoiar na questão do combate ao tráfico de drogas mais uma vez, por informação anônima, a Brigada Militar imediatamente, em conjunto com a Polícia Civil, na pessoa do delegado Gabriel Zanella efetuamos essa operação no Centro Baixo, na rua Pimenta de Moura onde houve uma informação anônima de que pessoas estavam enterrando drogas num terreno e que se a polícia tomasse a iniciativa de ir até lá, com certeza constataria a droga e em resposta à nossa população, nós assim fizemos, chegamos até o local e constatamos uma boa quantidade da droga crack possivelmente seja crack, ainda não foi periciada, mas tudo leva a crer que é crack um tijolo, aproximadamente do tamanho de uma barra de sabão mais um outro torrão e a boa quantidade da droga fracionada várias pedras de crack que estão sendo pesadas neste momento ainda não temos a pesagem delas mas eu digo para vocês que em referência ao trabalho de apreensão de crack em Júlio de Castilhos essa está, se não for a maior apreensão de crack ela está entre as maiores apreensões de crack em Júlio de Castilhos pela quantidade maciça da droga em que foi encontrado no fundo de um terreno, de uma residência enterrado e também dentro de um galpão com alguns objetos, algumas velharias já não eram mais utilizadas pela família mas estava sendo utilizado esse galpão para esconderijo de drogas então a polícia imediatamente com a franquia do proprietário da casa da pessoa que estava de responsabilidade da casa imediatamente nos informou e nos franqueou a entrada e nós encontramos então esta droga enterrada como assim a pessoa que nos informou teve a certeza que se ia encontrar então a polícia foi lá, correspondeu com o nosso cidadão correspondeu com o nosso morador em Júlio de Castilhos e fica essa, o melhor trabalho de tudo isso foi duas situações primeiro, a droga foi retirada da rua então nós podemos aí demonstrar para a saúde pública do nosso município que nós possuímos boa parcela de consumidores tendo em vista essa apreensão de drogas então fica essa notícia para a nossa saúde pública do município de Júlio de Castilhos e também fica a resposta para o cidadão que pode confiar na Brigada Militar, na Polícia Civil que nós vamos tomar as medidas imediatas e possíveis para chegar à apreensão dessas drogas está sendo averiguado, está sendo investigado quanto à autoria, proprietária quem se trata, qual pessoa que se trata de posse dessa droga ou seja, o proprietário dessa droga e pelas informações nós chegaremos com certeza através das diligências que a Polícia Civil está tomando chegaremos ao verdadeiro dono dessa droga então estão trabalhos de investigação dos quais nós não queremos interromper nem prejudicar com alguns dados estamos com aproximadamente então 289,5 gramas de crack apreendido isso é uma quantidade expressiva 289,5 gramas de crack apreendidos no município agora, nesse instante então para nós é uma satisfação dar esse retorno para a sociedade e fica aqui esse alerta para os traficantes que acham que por esconderem algum terreno acham que por esconder a droga as pessoas não irão denunciar de medo muito pelo contrário, está aí a apreensão podem continuar informando a Brigada Militar, informando a Polícia Civil que nós tomaremos as medidas e faremos a apreensão da droga e sendo possível, pelas diligências chegaremos ao traficante e com certeza encaminharemos ao Poder Judiciário pela Autoria de Tráfico de Drogas Daí o Tenente da Autoria de Drogas